A Exposto Rural 2023 já é a maior do Espírito Santo no segmento e mostrou uma infinidade de opções oferecidas pelo agro, com destaques para tecnologia, gastronomia, fechamento de bons negócios e opção de diversão para toda a família. Essa versão veio muito forte, ela está atendendo todas as expectativas, está sendo muito bom para o setor, está fazendo uma divulgação sensacional, conseguindo aliar não só a visita das famílias, quanto a adesão das pessoas dos cachoeirentes e regiões ao redor. A feira veio mostrando o melhor do agro no ramo de bebidas, como as famosas cachaças de castelo e burarama, o sabor caipira da linguiça artesanal, de moitãozinho, o melhor da massa caseira, de marata a exesas delícias, produzidas com abacaxi e também artesanato em madeira e o artesanato em bolsas e bijuterias que chamava a atenção. A Secretaria Estadual das Mulheres ofereceu vários serviços gratuitos. A secretaria, ela chega com um grande equipamento, que é justamente de fortalecer, não só o empreendedorismo feminino, mas também a gente trata pautas que são importantes, como a violência não só na cidade, mas no campo, violência contra a mulher, a diversidade, a gente vai trabalhar com todos os gêneros e isso é muito importante. Sucos variados e claro que a gente tem que dar uma paradinha para experimentar, né? E que tal aquele pastelzinho caseiro de massa fina? Hum! E muita, muita cerveja artesanal, o sucesso entre os jovens e crianças foi o sorvete tailandês. Feito o meu esposo na época, ele via muito vídeo no Facebook, os tailandeses fazendo sorvete, e ele quis ingressar nessa aventura de sorvete, né? Ele era caminhoneiro, não tem nada a ver com sorvete, eu trabalhava em departamento pessoal, também tem nada a ver com sorvete, mas aí decidimos, estamos aí há três anos no mercado. Deu certo? Deu certo! Mas o final de semana foi mesmo de muita diversão para a família. Com certeza, com certeza, ainda mais hoje, hoje proporcionou tudo, uma lua linda que está lá fora, um ambiente, pessoas bonitas, agradáveis, um atendimento aqui dentro da exposição, muito top. Ah, foi um prazer, né? Um passeio com a minha amada no dia de hoje. E aí, o que é que está achando disso tudo? Nossa, nós viemos conversando, estão falando que esse ano está impecável. Estão de parabéns, a organização, a limpeza, o atendimento também está 100%. Diversão para a criançada que tinha energia de sobra para brincar, opção de brinquedos também não faltou. A Gabriela trouxe os filhos. Meus filhos estão aí aproveitando bastante esse espaço, então pode trazer a criançada que, além dos animais, tem um espaço apropriado para eles. E para os pequenos adeptos de esporte e corrida de aventura com muitos obstáculos, olha, a garotada estava animada, valia até medalha, viu? Essa corrida de aventura é muito importante para que as pessoas possam ver a importância da prática esportiva. Além de cuidar muito bem da saúde, é bacana essa interação, essa integração com as pessoas. Muito legal. É maneiro? Demais. Vai fazer de novo? Sim. De Bom Jesus, o esporte com adrenalina. Além da escalada, nós trouxemos aqui para mostrar, através dessa linda tenda, o trabalho que a gente vem desenvolvendo em Bom Jesus, do Itabapuana, com rafting. Quantos quilômetros vocês descem? A gente desce seis quilômetros de remada. São seis quilômetros de remada. Eu, é claro, não podia deixar de experimentar. Olha, eu confesso que eu tenho medo de altura, mas a adrenalina acabou falando mais alto e até que subi bem rápido. Ufa, pessoal, consegui subir. Acabei vencendo um medo de altura que eu tenho, porque, ó, não é baixo, não. Olha lá. É a Edith Vanina lá embaixo, ó. Tá aí. Esporte de aventuras aqui na Expo Sul 2023. Vamos embora. É, realmente a maior feira do agro do estado deixou sua marca em 2023, mostrando que é possível reunir negócios e diversão, tudo em um só lugar. E agora, é aguardar o que vem por aí no próximo ano. E agora, é aguardar o que vem por aí no próximo ano.